E não me julgo, apenas com sua imaginação Que é só seu bolinha, o meu coração E não me julgo, apenas com sua imaginação Que é só seu bolinha, o meu coração Eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você Meu amor, minha paixão Não fique com ciúme quando eu quiser sair Te amo, meu vizinho, eu não vou te trair Não vou te trair E não me julgo, apenas com sua imaginação Que é só seu bolinha, o meu coração E não me julgo, apenas com sua imaginação Que é só seu bolinha, o meu coração E não me julgo, apenas com sua imaginação Que é só seu bolinha, o meu coração E não me julgo, apenas com sua imaginação Que é só seu bolinha, o meu coração Eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você Meu amor, minha paixão Que é só seu bolinha, o meu coração E não me julgo, apenas com sua imaginação Que é só seu bolinha, o meu coração E não me julgo, apenas com sua imaginação A pena com sua imaginação E não me julgo, apenas com sua imaginação E não me julgo, apenas com sua imaginação Pegadare, 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 pegadare Pegadare, pegadare, pegadare Regadare, pegadare, pegadare Aranha preta, ela é perigosa Cuidado com aranha, seu nate morde Cuidado com essa bicha é doida E não tem coração Tem que ter cuidado, com seu pingão Pegadare, pegadare, pegadare Fazendo o seu forró Pegadare, pegadare, pegadare Regadare, pegadare Cabaré do Junho, menino Natalém, 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 natalém 8 aquesta Natalém, natalém, natalém 9 ups baixa Aranha preta, ela é perigosa Cuidado com a manhã, ela te morde A bicha é doida, é doida e não tem coração Tem que ter cuidado com seu picão Galã do pecado acordo com seu escritor Galã do pecado acordo com seu mestre Galã do pecado acordo com seu bright pra ver Tu quer forró, é sim Mas já tá aí, mas já tá aí Porra da dinheirinha forte Porra da dinheirinha forte Não quiser pra dinheirinha Porra da dinheirinha forte Porra da dinheirinha forte Porra da dinheirinha forte Nossa senhora que se rouba Com a xilha da quebra Aquele meio do salão E mais uma invasão Porra da dinheirinha 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 Eu sou fã roda na tinaria, porra da tinaria, porra da tinaria, porra da tinaria Nossa, meu pincel, seu r Cora da tinaria, porra da tinaria Porra da tinaria, porra da tinaria Fala, bobojão! Chegou sim, quando ele já chegou Chegou sim, quando ele chegou Chegou sim, quando ele chegou Chegou, chegou, chegou Quando ele sim, quando ele já chegou Chegou 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 sim, quando ele já chegou Ei, caça com medo Ninguém vai ficar parado Porque quem está tocando Não vai dar pra rodar Ei, caça com medo Ninguém vai ficar parado Porque quem está batando, é uma banda porro rodado Mas resista, é só por onde eu dou baixo O povo vai, esse é cada baixo O pelo e toque, corte da banana O povo vai, esse aí é cada baixo A babu de forró, a babu de forró, a babu de forró É uma pação marçã não, a babu de forró A babu de forró, a babu de forró, é uma pação marçã não Chegou-se, tamponela, chegou, 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 chegou É de me esperar Chegou, 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 chegou Eu vou sim, a fomeira chegou Eu vou sim, a fomeira chegou Eu vou sim, a fomeira chegou Eu vou, chegou, chegou Eita, seu fomeiro bom Não dá pra ficar parado E quem está pronto É uma pausa um gostoso Eita, seu fomeiro bom Não dá pra ficar parado E quem está pronto Tava pronto no pecado Com ele tal Se a safona dando baixo O povo fala Seria cada mais Tava pronto no pecado Só pula de outro baixo O povo fala Seria cada mais Tava pronto no pecado Tava pronto no pecado Tava pronto no pecado Eu vou, chegou, 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 chegou Eu vou sim, a fomeira chegou Eu vou sim, a fomeira chegou Eu vou sim, a fomeira chegou Vamos lá, vamos lá